Olá sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui com mais um vídeo de MyNB2K19 e ontem esqueci de vos dizer duas coisas, uma é que quando vocês se conectam se vocês vêm ao jogo todos os dias, nem que seja dos contos, vocês vêm ao jogo vai vos aparecer um calendário com os dias que vocês já foram, tipo ao fim de 5 dias ganham uma carta, ao fim de 10, depois 15, depois 20, etc, vai acho que é até 5 cartas, normalmente até vai dar uns 25, vocês podem ganhar cartas tipo, não ganham uma carta, daqui a 5 dias ganham outra, mas tem que vir tipo todos os dias e acho que podem falhar 2 a 3 dias, por isso hoje nós vamos aqui ao Rei do Coiso, eu ontem joguei, estava em 11 minutos, já estão em 3.400 com 125 pontos, bora lá, vou começar este torneio, eu ontem tipo joguei, joguei baixa aí, eu já tive a estar aqui dentro dos 4 mil, difícil, é, mas não é impossível por isso, para ganhar o máximo de cartas nesta semana, não, é nestas 20 semanas, isto é cada, acho que começa quinta e termina domingo à noite, peraí, por isso já, eu aqui sou sempre, pá, eu aqui não arrisco, é qualquer, metes apas baixinhas, a carta acho que é impossível do bater, sinceramente, é uma coisa inútil, sabes que não consegues, ó pá, então aqui é bom, vamos aqui, metes as doblos, o importante aqui é, é, tem de dar um mais doblos, é mais até, tipo dobrar sempre, tipo agora vou ter, se tiver aqui um dobrar, tenho, mas eu vou arriscar neste aqui, por eu ter arriscado no outro, podia, mas eu senti-me mais escuro, ok, pum, já foste, ok, dois, dois, já garantei, já garanti, cinco pontos, agora eu, se esse aqui, eu acho que, aqui, este aqui abaixo, senti quanta e tal, eu acho que fiz merda, eu acho que fiz merda, senti, já, fiz bosta, ele não devia ter jogado isto, não devia ter jogado, desigado pelo seguro, já, mas ao menos vou ganhar dois, ganho sete pontos, pum, ganho sete pontos, e depois, uma coisa que eu não vos expliquei aqui, ganhei cinco piques, se tu não veste o vídeo passado vai estar na descrição, ok, vai ver para tu compreender melhor, acho que eu expliquei lá algumas coisas, e também se tu tiveres alguma dúvida, aqui, calhou-me isto aqui, já, isto aqui é o que eu vos queria falar, eu aqui estou na raridade, ultra raro, começa sempre nesta, ok, eu já estou na raridade, ultra raro, ultra raro mais, ultra raro, ultra raro, mais, mais, épico, 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 mais, mais, ultra, épico, ultra épico, mais, vai daqui, elite, o máximo que eu já cheguei a estar foi, setar dois, já, não, não foi super setar mais, já, eu já cheguei a ter, eu já, eu já estive aqui no topo, já cheguei a ter dois ícones, dois, três, pá, se jogas desde o início até o final, tu consegues ver uma equipa de monstros, mas vai complicando uma vez mais a vida, eu comecei, parei durante quase toda a época, e voltei, estamos em 13.081, nós vamos ficar aqui dentro dos top 12 mil, eu já vos mostro o top, o tipo, entre quanto e quanto é que vocês podem, podem ganhar, aqui não tem nenhuma top, eu vou, bem, nesta, ataque e defesa, eu não compreendi muito bem deste ataque e defesa, mas também não é, não é por aí, ok, tu vais para aqui, já este está ganho, também não, está ganho, o primeiro é tipo, é um, depois vem sempre dobrar, vezes dois, agora acho que não vem nada, mas bem, para acaso até veio, eu não vou arriscar, o objetivo é tipo, dobrar até o fim do coiso, eu devo dobrar, mas é vezes dois, é o hábito de o dizer, e se vocês não são inscritos no canal, já sabem, cliquem no botão, inscrevam-se, para me ajudarem a chegar aos 100, ok, mas agora a minha meta é 80, e depois já que é 100, porque, já, daqui, pumba, e acho que agora aqui se a carta não for muito alta, já, se a carta não for muito alta, esta está ganha, aqui fiquei com um pouco a vida, e aqui eu consigo bater, fácil, comprimos, agora tive dois, dois, vai ver as dois, e agora vou ganhar aqui cerca de nove pontos, catorze, catorze, se eu tivesse dobrado, catorze, catorze, fazei vinte e um, não, ia fazer vinte e um, olha, não fazia mais, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, não é que eu penso naqueles sete mais, sete mais vinte e um, aquela expressão, o espigues diz aqui embaixo, três, neste caso é, escolhas restantes, eu vou terminar esta olhinha, olha, porque não é uma coisa que eu faço, é porque é começar por cima, normalmente eu começo sempre para baixo, e é isto, é isto aqui, controlo do terreno, dobra o número de pontos possíveis em, só nesta, atenção, se vocês não utilizarem até o final do fim de semana, faltam de oito horas, daqui, sei o que é de oito horas e 45 minutos, e coisa, se eu não utilizar, no próximo evento, não vais a esteira, é, vai abaixo, agora no outro evento, neste explico se é que tu podes vencer, eu vou utilizar, eu vou só mesmo utilizar, porque eu tenho 5, tenho que ir a todas as olhas, agora, se vai se ver ou mal, não sei, uma vez de ter 14 pontos e dobrar, faço 24, mas é, para, para, mais ou menos, mais ou menos, ok, eu aqui, como isto aqui vai dobrar, eu aqui queria, eu vou com esta, pá, eu não devia, eu não sei, porque, quando vocês metem, ganham, ai, tumba, às vezes já não há 4 pontos, tenho que ganhar esta, toca, eu acho que esta ganhei, tá bom, 4, boa, como aqui não há dobrar, eu vou nesta e utilizo aqui um boost de ataque, de ataque, creio que era, e a defesa, foda-se, isso eu nunca, foda-se, a sério, vezes 2, e aqui, vou ficar mais um de quem era 0, tá, quanto é, quanto é, vai dar para aí 14 pontos, já vai mudar 14, 12, ainda pior, já foi uma má escolha, e atenção, aqui, olha, ganhei o que, isto é, pá, nada especial, 5 escolhas, então, aqui, continua a coisa, eu já vou ver também como é que vocês podem melhorar as vossas, as vossas, as vossas, as vossas, as vossas cartas, agora há aqui que vocês têm que fazer muita atenção, porque vocês totalizaram, e vocês têm que tirar, para não, se vocês não quiserem neutralizar, obviamente, coisa, para virem às cartas, para melhorarem as vossas cartas, é fácil, é aqui, aqui, vocês têm, 100, eu tenho, neste caso, tenho 167 cartas, com, o máximo é 300, e como é que vocês podem melhorar as vossas cartas, é simples, é muito simples, vocês veem em minhas cartas, vou esperar aqui um bocadinho, tá bom, e aqui, isto é da vossa melhor carta, para a vossa é a pior carta, por isso, eu aqui, isto, vou, vou um bocadinho, uma bocadinho, não, 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 ah, eu gosto, já, vou matar-me lá o melhor para jogar este jogo, já, vocês vão um bocadinho para baixo, um bocadinho para baixo, e vão ter a página seguinte, página seguinte, é bom, neste caso, tenho que fazer as cartas, por isso, por isso, eu aqui, a minha melhor carta tem aquela, por isso, acho que eu vou, eu vou meter isto aqui, como é uma coisa que não, que eu deslize, então, tem aqui duas cartas, tu tens que perceber as duas cartas, quais são as mais fortes, ok, se você quiser que a primeira é esta, depois é a carry, carry, faz a mesma pontuação, porque é a mesma carta, e eu posso, eu vou tentar assiná-las, assiná-las em pro, formem um pouco, aqui, eu acho que dá, mais uma carta, é uma coisa que eu, sério muito, que eu ainda não compreendi, em todos os NBA que eu joguei, não compreendi, é preciso ter uma carta, a mesma carta, e tu, tipo, tu tens a dar esta carta, mas não, 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 coisa, foda-te, a bosta, não, é que, fica aqui, fica aqui, vamos já 10, eu acho que vou começar a meter a melhor estas minhas, a minha, o Carl Martin, eu vou começar a melhorar esta, para melhorar, é fácil, ah, clicam na carta e venham a de baixo, a toda de baixo, bora lá, antes que eu bê-te a afungar, é que tive tudo, com a da de cabeça, ah, ok, aquela carta que eu ganhei em azul, é para vocês, tipo, aumentarem a base da carta, tipo, coisa, mas eu não gasto, não gasto, não é para cartas muito tops, aqui, é, querem cartas normais, eu, é cartas normais, tranquilo, aqui é, não, não há nenhuma, e aqui é o, a raridade da carta, vocês podem ver que tem muitas raridades, icon, superstar, é listo, só tenho aqui, outras raras, raras e coisas, eu vou escolher para comuns, comuns é, as piores, eu, aqui é, vocês, só mesmo, clicarem e, clicarem naquelas que querem, eu quero estas todas, porque eu vou aumentar a minha carta, página seguinte, já, e vai, vocês, assim, se verem alguma pergunta, já sabem, liguem aí nos comentários que eu irei responder no próximo vídeo, ah, mesmo, ao outro comentário, ah, poder responder, só para vocês, tal, tal, isto agora, aqui, vocês pensam que, que é pouco, é, que é muito, mas não, porque estas cartas, estas cartas aqui, vai até nível 15, creio, e aqui, eu só vou, tal, 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 aqui, aumenta, meti 52 cartas, vamos ver, estava em nível 7, 8, podem passar isto todo, nível 12, sobre 15, aqui, ah, vai, vai, vai ser que não aumentou muito, aumentou 5 níveis, com cartas de bosta, que eu nunca vou utilizar, parece, agora, tenho que vir aqui, vou outra vez, para vocês querem meti-la ao nível máximo, é outra vez, e, ah, está, podia ser muito burro, estávamos a acabar as cartas, ah, aumentei o nível aqui, nível 12, nível 13, eu acho que não, estes loginos aqui, aumentem, aumentem mesmo, aumentem mesmo, ok, vocês vão ver aqui, eu vou por conta, que é, a segunda realidade mais, mais fraca do, do que é, agora, vou ter que ir com cautela, com a filomena cautela, vai saber como é que aumentou, e muito, com só 2, 3 cartas, vamos estar aí, agora, eu vou meter esta carta ao máximo, ok, e eu devia ficar por aqui, quanto tempo de vídeo, já, tudo bem, é, é muito tempo de vídeo, vou meter 3, pelo menos com estas 3 cartas, não dá a posta da carta também, ok, já, quando está a nível máximo, esquece, é uma carta que vocês têm segura, neste caso é uma carta até poder, muito poder para o jogo, e agora, agora, já, agora acabou, agora, não há hipótese, agora, já, se bem, estava 1 ou 2 cartas, fui 3 também, por, por segurança, agora, 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 vejo bem o valor dela, vejo bem o valor dela, é, esperem, esperem um bocadinho, esperem um bocadinho, ok, aqui é que o meu parceiro era, uma coisa, depois eu me meter no meu jogador, se eu queria ou não, e eu, obviamente, não, não me querias, ah, se bem, está a valer 200, não, ainda nem, nem chega a 200, vamos aumentar, vamos aumentar este, caras, eu, agora, como é que esta é a nível 0, posso aqui, abusar, da minha, da minha maneira, Não sei porque o momento é no L0 e 26 cartas vai aumentar até o nível 9, mas há muito porque é cartas próximas. É normal que quase vai meter uma dessas numa Ica não aumenta um pouco. É por isso 500 cartas para aumentar o nível. Portanto não tenho mais cartas para melhorar. As minhas todas as 600 já foram para o piso. Tinha 130 e tais, tenho 54. Eu aqui vou... E é tipo raras... Estas cartas aqui... Tente, entente, eu queria aqui... O que é que eu não comprei é que ainda tenho cartas aqui que... Que coisa... O jogo é bom, eu já volto... Afinal não, afinal... Volto, volto... Posso? Obrigado... Então agora lá... Terminar as nossas vidas... Temos duas... Estamos em... 11.900... Estão a baixar para os... 10.000... Seguem pelo canal, vídeo todos os dias e dropam... Uma coisa que vocês não estão a deixar é um Like... Like, 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 Like... Ok, agora... Estamos com as cartas mais fortes... Neste caso já não é o Carry... Eu acho que esta aqui já foi... Ai, não sei, vamos ver aí. Que casaco eu tenho. É uma coisa que me irrita. Olha, eu metáto, sinceramente, é a mesma pura sorte. E é sempre o mal. A sério, a sério, estão a gozar comigo, palhaços, jabardos, putas. Eu já não ganho. Já vou ganhar pontos de pizzas. Ainda vou partir com o carro, não. Agora que eu estou a pegar mais simples. São as duas divisas. São as duas bisontes. Mas esta ganha. Esta carta aumentada. É a mesma carta, mas em nível zero. Cinco pontinhos. Vai mudar o quê? O que é que vai mudar? Tenho aqui uma fila. Vai-me dar a carta verde. Ai, mas eu não me deu. Vá-se vendo que a cabarrinha aumentou, ok? Se vocês não viram. Agora tenho as cartas aumentadas. Estes loadings, meu, é que me tem hoje. Se eu perco esta, não, ganho. Já ganha esta. Puh, já foste. Eu aqui, tipo, é procurar mais fácil. Quando eu meto dobles, é que as cartas não vêm em dobles. Já, sinceramente. É, só falar. Eu estava a ver mesmo que ia perder. Eu estava a ver mesmo que ia perder. Auuu! E os homens andam aí a... Andam aí a mt. Cartas todas as B10. 2, 2, 4, ok. Pó. Esta, provavelmente, está a ganha. Já, está a ganha. Já, tipo, eu acho que podia ter ganhado aquela doble, mas... Não, não quiseres chegar, mas ainda não. Era muito difícil. Ganhei. 4, 4, 2, 2. Ei, tu de vezes olhava pontos para cá, nego. 28 pontos. 28 pontos, meu. Agora, vai que é. Certezinha absoluta que cai a carta verde. Tenho 100%. Ontem aconteceu-me uma coisa... Olha. Que era, tipo, cliquei numa carta verde. Saiu uma carta verde. E depois... No... Tudo completo cliquei em carta verde. Duas cartas vezes de seguida. Há um modo. Há um modo que é... Que é... Já não me lembro qual é que é. Hum... Meu. Tu podes checar... 70 picks. 70 drafts. Pfff. Pfff. É instante a carta. Ai meu Deus. Isto é muito bom para melhorar os teus jogadores. Um bocadinho enviar os jogadores piores também. É que temos aqui a linha aberta para... Enviar os jogadores piores. Se for a do meio. Se for a do meio. Se for a do meio. Ai. Eu acho que ganhei por 1 ponto. Que sorte. Ai. 96, 99, 81, 86. Eu vou a chegar nesta para meter aquela. Se for as 2 de meio. Perdi. Se for as 2 de cima. Ganhei. Yeah. Ui. Que sorte. Ui Jesus. Que cagaço. Eu aqui. Esta. Eu acho que ganhei. Yeah. Esta está a ganha. Quanto tempo de pesquisar. 20 minutos. Yeah. Esquece. Eu tremendo as minhas vidas. Estão a ficar muito longe. Tendo bem. Esta aqui. Ok. Esta está a ganha. Voltei a vencer. Mesmo que eu perco esta. Voltei a vencer. Esta está a ganha. Claramente. Pum. Essa vitória. 4, 4. Vai dobrar. Esquece. Vai me dar outra vez. Boa da pontos. 28 pontos. Esquece. 209. Haha. 9 picos. Isto é bom para tipo. Quando for outra carta daquelas. Isto é bom do outro usar. Tipo. Tu vais. Vais ganhando os pontos. Vais. 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 O gastei uma. Não perdi nenhum eu. Porque. Ok. Tenho 0 vidas. Estou em. 9000. 9000. Boa. Já. Vou deixar as vidas recuperarem. Amanhã. Volto. Com. Os resultados. Creio eu. Que horas são. Ok. São 11 e meia. Ya. Volto com os resultados de amanhã. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. De novo. É uma série que eu estou a gostar de fazer. E está a ter até um bom vídeo back. Está a ter umas boas views. Ontem também lancei. Um vídeo de resumo do Sporting Porto Final. A Taça de Portugal. Ok. Se tu não viste. Vai lá ver. Está. Ficou incrível. É a festa da Taça. E já. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. E fui.